Fala cavalos, tudo bem? Aqui quem fala é o Guabá da Horsepower Pro. Seja bem-vindo a mais um vídeo rápido e informativo aqui em nosso canal. Este é mais um Horsepower News, trazendo para vocês algumas das confirmações deste Arnold Classic South America 2020. Essa que promete ser uma grande edição novamente. Teremos a presença de Rafael Brandão, que logicamente já vem anunciando a sua presença já desde o final do ano passado. Muitos esperavam que ele participasse do Arnold Classic Ohio, mas ele optou por abrir a temporada aqui no Brasil e isso vai ser muito bom para todos nós. Hoje mesmo ele acaba de postar uma atualização do físico dele, fazia tempo que a gente não via o físico dele e agora ele botou a mostra os resultados de como é que está sendo treinar na Dragon's Lair com o Flex Lewis, com o John De La Rosa. Então dá para a gente ver que o físico dele está evoluindo, está no caminho certo e dá para ver também que o volume está chegando, pessoal. Com mais tempo, logo logo ele vai estar beirando de frente com os atletas, com os principais opens da categoria dele. E nesse Arnold Classic já vai ser uma boa prova disso. Dá para ver já que as pernas dele que já eram boas estão ainda maiores. Dá para ver muito mais volume de braço, de peitoral e de ombro nele aí. Estamos ansiosos também para ver ele de costas. Acredito que ao longo dessas semanas aí ele vai soltando mais imagens para a gente. Mas só por esse simples vídeo de 13 segundos apenas dá para a gente ver que muita coisa já melhorou. E aí as confirmações que eu recebi hoje. William Martins fará sua estreia, o seu pró-debuto aqui no Brasil. Uma grande honra para ele. Ele que conquistou o Pro Card no Muscle Contest do ano passado vai estar estreando. Outro que conquistou o seu Pro Card no ano passado foi o Marcelo Cruz. Ganhou no seu Muscle Contest nacional. Conquistou o seu Pro Card no Brasil também. E agora vai ter a grande honra de estrear como profissional aqui no Brasil. Mais um atleta super heavyweight brasileiro. Conquistou o Arnold Classic no ano passado. Conquistou o seu Pro Card lá. E agora volta para competir já pela segunda vez. Porque naquele mesmo ano em seguida ele já estreou como Pro. Teremos também a vinda do nigeriano Samson Dauda. Esse cara tem um físico muito bonito, muito bem encaixado. Braços grandes, todo um condicionamento. Ele é um cara bem denso. Acredito que ele vai dar bastante trabalho. Teremos a volta do Camilo Dias. Ele competiu no ano passado aqui no Arnold Classic. Mas não obteve uma boa colocação. Acredito que faltava um pouco mais de volume para ele. Ele chega sempre com condicionamento, com muita vascularidade. Mas acho que volume faltou para ele. Outro atleta importante, um atleta gringo, é o Brad Rowe. Ele tem uma linha muito bonita. Eu acredito que talvez na Classic ele seria ainda mais bem sucedido. Porque ele tem um físico muito interessante. Talvez na 212. Não sei. Mas eu acho que ainda falta um pouco de volume dele. Pelo menos essa é a opinião que eu tive. Nas vezes que eu vi ele competindo na Open. Mas, por enquanto é isso. Pessoal, eu assim que tiver novas atualizações. Assim que a Muscle Contest me enviar mais confirmações de atletas. Que irão participar desse show. Eu trago para vocês. Eu estou trabalhando junto com eles. Na promoção do evento. Divulgando tudo. Então, eu estou sempre agora por dentro de tudo que acontece lá. E assim que eu receber novas atualizações. Novas imagens. Eu trago aqui para vocês. Comentem aí o que vocês acharam desses competidores. E comentem também o que você achou. Dessa atualização do Rafael Brandão. Fiquem conosco. Fiquem com Deus. E até a próxima. Um grande abraço, cavalos. Fiquem com Deus.